Morro cortado entre um veículo e também um ônibus, gente. Vamos pra lá com a nossa equipe. Olha a imagem que nós temos desses dois veículos, né? O ônibus já entra em contato com a direção da Praiana, com motoristas também. Eles, inclusive, não têm informações, não conseguem contato direto com o motorista pra saber a situação dele. Mas a Tainá está lá pra atualizar pra gente. Tainá, que coisa, hein? Isso mesmo, Caleb. Que coisa. Foi um acidente muito grave que aconteceu aqui na Avenida Oswaldo Reis, em direção a Itajaí. Esse acidente foi na subida do Morro Cortado. E ele envolveu um carro, um Gol e um ônibus da aviação Praiana. A gente pode ver aqui nas imagens que os bombeiros e o SAMU já estão aqui no local pra socorrer as vítimas e fazer os trabalhos aqui por conta desse acidente. E o estrago foi bem grande. Segundo informações dos bombeiros, houve dois feridos. O motorista do ônibus estava recebendo atendimento na ambulância, aqui no local mesmo. E a condutora do Gol foi inconsciente para o hospital. A situação dela é bastante grave. A gente pode ver, né, que com essa batida, ela foi de frente e o Gol acabou ficando totalmente destruído. Os bombeiros, eles tiveram até que arrancar a parte de cima do veículo pra poder tirar a vítima que estava presa às ferragens. E agora eu fico com vocês com essa imagem dessa tragédia que aconteceu aqui na Oswaldo Reis. E qualquer nova informação, voltamos aqui no Balanço Geral. Volto com você no estúdio, Caleb. Muito obrigado, Tainá. Sobre o relato de pessoas da localidade, caso você tenha conversado. Por acaso, a motorista deste Gol, que nós estamos vendo aqui na tela do Balanço Geral, ela teria perdido o controle sentido Balneário Camboriú e colidido na frente do ônibus? É essa a informação? É isso que aconteceu ou ainda não tem a confirmação? Ainda não se tem a confirmação. Muitas pessoas falam uma coisa, falam outra e muitas ainda relatam que essa condutora acabou vindo pela contramão aqui na Oswaldo Reis, colidindo então com o ônibus da Praiana. Mas são informações preliminares, né, que a cada nova informação que a gente tiver, a gente volta aqui no Balanço Geral. Obrigado. Logo à frente aí tem uma lavação de carros que tem câmeras de monitoramento. Eu entrei em contato já agora durante o Balanço Geral para conseguir as imagens que podem então nos relatar o que aconteceu. O próprio ônibus tem câmeras, né? Eu já estou em contato também com a direção da Praiana, com aqueles que são responsáveis pelo transporte desta frota, grande frota aqui no litoral norte de Santa Catarina, para também termos acesso à imagem interna do ônibus, caso tenha sido gravado. Mas o acidente foi gravíssimo, duas vítimas então, motorista também machucado, claro, com a força da colisão. Normalmente a pessoa, ela segura no volante, né, isso pode gerar danos à sua saúde. Daqui a pouquinho tem muito mais no Balanço Geral, na cobertura do que acontece aqui na nossa região. Obrigado, Tainá. No local do acidente, por volta das 11h40 da manhã de hoje, nossa equipe está por lá. Para mudar de assunto, falar de economia. Tainá Costa está de volta com mais informações do cenário que está agora lá. A questão do trânsito na descida sentido Balneário Camboriú já liberado, Tainá. Até porque tem uma certa marginal que dá acesso ali aos prédios, à escola e também à empresa, que é uma lavação de carros. É isso? É, Caleb, voltamos para falar desse grave acidente que aconteceu aqui na Avenida Oswaldo Reis, no Morro Cortado, aqui em Itajaí. E a gente pode ver que os bombeiros continuam aqui fazendo os trabalhos no veículo, eles jogaram ferragens, bloquearam aqui o local para fazer o trabalho e entender o que aconteceu nesse acidente. A gente pode ver também que o trânsito aqui no local está bem complicado. A avenida Oswaldo Reis, ela foi bloqueada por conta desse acidente, um veículo está numa pista, o outro na outra. E as laterais dessa avenida estão sendo utilizadas para que os veículos consigam, então, se movimentar e consigam ir para as cidades vizinhas, como Balneário Camboriú, ou também voltar para Itajaí. E a gente segue aqui com essas informações, essas novas informações sobre esse grave acidente e lembrando, né, que aconteceu duas vítimas. Uma foi o motorista que acabou tendo ferimentos leves, foi atendido aqui na ambulância que está no local e a condutora do Gol acabou sendo encaminhada para o hospital inconsciente e segue em estado grave. Volto com você aí no estúdio, Caleb. Muito obrigado ainda na observação das imagens que nós temos ao vivo do local do acidente no Morro Cortado, em Itajaí, avenida Oswaldo Reis. Nesse local que liga, essa via que liga as duas cidades, você vê que quando há um acidente, uma certa paralisação já inviabiliza. Por sorte, ainda tem um acesso lateral que os veículos estão passando de um local ao outro e desta maneira, mesmo com lentidão, acontece a mobilidade entre as cidades. Se não for pela BR-101, se você está indo para outras localidades, essa é a rota alternativa. Já tive acesso direto, né, a representantes da Praiana dizendo que o motorista está bem, né, foi só realmente algo muito leve, mas está bem. A questão foi o grande susto que ele levou em razão desse acidente que, como aconteceu especificamente de fontes oficiais, ainda não obtivemos esta resposta. Nossa equipe acompanhando, então, já há um bom tempo, esta situação que mobiliza corpo de bombeiros, polícia militar, guarda municipal da cidade de Itajaí, né, coordenadoria de trânsito através dos seus agentes e todos aqueles envolvidos para atender esta ocorrência. Você vê ali muito óleo na pista, depois vai ser necessário também uma retirada desse óleo, porque hoje, 5, 6 horas da tarde, horário de pico, é muita movimentação. Estudos mostram que, em cerca de um mês, 400 mil veículos passam por esta localidade, principalmente em frente ao ginásio de esportes, em frente ao supermercado, na descida sentido ao centro de Itajaí. Desta maneira, trânsito inviabilizado, pelo menos por enquanto, sem a previsão da liberação, né, por parte das fontes oficiais. Mas nós estamos acompanhando durante toda a programação aqui do Balanço Geral. Obrigado, Tainá. Nossa equipe, mais uma vez, acompanhando este acidente considerado grave com uma vítima presa nas ferragens e que foi retirada pelo socorro e levado, então, para o hospital.